Olá, bem-vindos ao Criarte, hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise de mais uma obra do Recocó Italiano. Hoje vamos analisar o Ridotto. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte, o meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com mais uma análise de uma obra do Recocó Italiano. Hoje vamos analisar uma obra do Francesco Guardi, esse grande pintor de Veneza e nesta obra toda a gente está em movimento e existe muita gente a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Hoje vamos analisar esta obra. O Ridotto, uma obra de Francesco Guardi realizada em 1750. Esta é considerada a obra-prima de Francesco Guardi. E aqui temos vários focos de interesse para o espectador. Dois homens juntam as cabeças sobre uma mesa. Uma criança brinca com um pequeno cão encostado a uma jovem mulher que, por sua vez, está voltada para o homem que a cumprimenta. Duas figuras, usando máscaras brancas, parecem observar estes três. Temos também uma jovem mulher a tocar a laúde. Esta está a entreter um homem com uma longa peruca. Atrás, um homem com um longo casaco dirige-se a uma porta para uma outra divisão. Ele parece estar com muita pressa. Muitas coisas estão a acontecer. E uma constante de todas as figuras de Francesco Guardi nesta obra é que todas as pessoas que estão aqui representadas estão a fazer um movimento, mas a dirigir-se para outro sítio qualquer. São dois movimentos contraditórios que, no entanto, se complementam. Enquanto caminham numa determinada direção, a face, coberta por máscaras, volta-se para outra direção. O espectador sabe, ao olhar para esta obra, que cada sujeito vai brevemente mudar de direção. E outra coisa que nós sabemos estar em movimento são os olhos. Por trás da máscara, eles estão a olhar em várias direções. Eles estão a mudar a direção do movimento. Eles estão a observar outras pessoas. Então, nós, espectadores, sabemos que, por trás da máscara, os olhos também estão em movimento. Toda a cena é composta deste movimento. É uma cena alegre, amigável e, ao mesmo tempo, é confusa. Existe uma sensação de excitação e euforia. E existe também a sensação de que grandes quantidades de dinheiro estão aqui a passar de umas mãos para outras. Alguém está a ganhar muita coisa e, ao mesmo tempo, alguém está a perder muita coisa. Esta obra da Francesco Guardi não é um produto da sua imaginação. Ela tem por base um cenário bastante real. O ridotto. Este é o interior. São as salas do ridotto. O ridotto é uma espécie de casino, um local para jogo, sob o comando do governo de Veneza. Este casino ficava no Palácio Dandolo, apenas a uma curta distância da Praça de San Marco. Hoje em dia, este ridotto faz parte de um hotel muito, muito caro e muito famoso que fica ali. No entanto, no século XVIII, em Veneza, este era conhecido como o maior casino da cidade. Estava sob a alçada do concelho da cidade, portanto, a casa nunca perdia. Esta obra também se reporta a um tempo interessante, que é durante o Carnaval de Veneza. Ao contrário do que muita gente pensa, o Carnaval não são só três dias. Em Veneza, o Carnaval era quatro meses. E era normal, durante o Carnaval, os casinos estarem abertos 24 horas por dia. Este era, obviamente, o casino mais chique da cidade. Aqui, guardi, mostra-nos a vista da sala de banquetes, a partir da qual podemos vislumbrar algumas salas de jogo. Os rumores apontam para que, nos seus tempos de glória do século XVIII, dentro do ridotto existissem dez salas de jogos ou mais. Aqui, o guardi mostra-nos a porta para cinco salas diferentes. Nenhuma destas salas adjacentes tem porta, provavelmente para facilitar o controle de tudo. Junto a cada porta fica uma pintura e a luz projetada pelos candelabros do teto dariam a delicadeza às pinturas. Neste caso, dão delicadeza à parte superior do teto. Apesar de vermos aqui vários candelabros, nenhum deles está aceso. A luz da obra chega pela esquerda, por uma janela que deixa entrar a luz do dia. O que é muito interessante é Francesco Guardi, e é muito diferente de outros pintores que já analisámos aqui, e do recocó italiano, é que ele não tem qualquer interesse em arquitetura e decoração de interiores. Os interesses de Francesco Guardi estão nos personagens, nas histórias que podem ser contadas. Nesta obra, toda a atenção se volta para os personagens. É quase como se fosse um palco. Então, basicamente, e em conclusão, o Francesco Guardi adora multidões. E para além disso, tal como muitos outros pintores do recocó em Veneza, ele é um vedutista, um homem apaixonado pelo pormenor. Em vez de colocar todo este pormenor nos detalhes arquitetónicos, ele coloca nos seus personagens o que é delicioso para quem gosta de analisar as obras. Ele capta na sua tela aquilo que as pessoas de toda a Europa sentem em Veneza. A luz, a alta sociedade, o luxo do ridoto. Toda a essência da cidade num só local. Vamos então analisar com muito pormenor todos os personagens desta obra. Nós temos personagens que usam a famosa máscara branca típica de Veneza. É uma máscara que era bastante usada na altura do Carnaval. Era uma espécie de uniforme para sair. Era usado não só para ir jogar ao ridoto, mas também para galas e também durante o dia para ir aos cafés, para visitar os amigos, para ir fazer compras. Portanto, durante este período estendido de Carnaval, as pessoas saiam de casa com a sua máscara branca como se fosse um uniforme. O traje que acompanha a máscara chama-se balta e cobra boca, queixo e cabelo com uma seda negra. Este véu caía pelos ombros até quase à cintura. A máscara branca era usada em conjunto com um tricórnio negro e um longo casaco que poderia cobrir todo o corpo. O traje era unissexo e oferecia a quem o usava anonimato em relação ao seu género, não sabia se era homem ou mulher, e ao seu estatuto social, não sabia se era criado ou se era o senhor. A sensação era, claro, muito libertadora. Para se conseguir tentar adivinhar a condição de alguém, normalmente, olhava-se os sapatos, que mesmo com estes casacos tão compridos, acabavam por mostrar uma pontinha para supersair. Analisando-se o material dos sapatos, conseguia-se então facilmente adivinhar se era homem ou mulher, ou se era uma pessoa rica, ou tinha uns sapatitos mais pobres. Diá, como o Casanova, que era um famoso perito, quer no jogo, quer na sedução, sugeria que um cavalheiro deveria discretamente, assim, apalpar o tecido da senhora com quem estava a falar para tentar perceber a qualidade do tecido e assim tentar perceber se ela era de um alto estatuto ou de um baixo estatuto. O Casanova tinha que ir de técnica. Portanto, andavam-se assim a apalpar uns aos outros o tecido para tentar adivinhar quem era quem. Junto a figuras muito idênticas, testemos algumas figuras também da comédia del arte, o homem de chapéu alto. Este está vestido de poltichinela, todo de branco, com um enorme nariz. No palco, o poltichinela anda sobre as mãos, é morto e volta à vida. Durante o carnaval, era uma figura bastante popular, muita gente vestia com este fato, também porque lhes dava, cá está mais uma vez, uma certa liberdade. Poltichinela sabe que mesmo face à miséria e à perda das vidas, a vida continua. Esta era uma figura que sempre se enquadrava num casino em Veneza. Outro sujeito da comédia del arte aparece no extremo direito. É esta criança que estamos a ver como pequeno cão. A criança está vestida como arlequino e tal como poltichinela, é uma figura de baixa condição financeira. O seu traje tem remendos que indicam a sua pobreza e a sua máscara é escura. Porquê que esta máscara é escura? Porque, normalmente, as pessoas com uma condição social mais baixa trabalhavam na rua, ficavam mais morenos e a máscara mais suja. Então, quando vemos alguém com uma máscara escura, indica um estatuto social baixo. Quando vemos alguém com uma máscara branca, indica um estatuto social alto ou estão-se a passar por isso. Porque nós já percebemos que, no Carnaval de Veneza, as coisas não são sempre o que parecem ser. Normalmente, esta personagem, o arlequino, é retratada como desenrascada e é, normalmente, um criado nas comédias. A razão pela qual aparecem aqui estas figuras, a comédia del arte, é que em Veneza adorava-se o teatro. E há relatos que, no século XVIII, existiam mais de 40 teatros pela cidade. Portanto, era algo que as pessoas de Veneza gostavam e apoiavam. Os teatros, tal como o Ridoto, estavam abertos durante o Carnaval. O Carnaval vai de 5 de Outubro a 16 de Dezembro, os tais 4 meses. Na primavera, o Carnaval voltava para mais de duas semanas durante a festa da ascensão. Nós falamos disso numa outra análise de obra, que eu vou deixar aqui o link e também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esta obra. Portanto, toda a cidade, tal como este Ridoto, estavam cheios nesta ocasião. E, para manter a ordem, nesta época festiva, a cidade era policiada por um exército de espiões e de agentes secretos. As máscaras tornavam-nos anónimos. Os três inquisidores do Estado de Veneza controlavam a polícia e a justiça e tinham a reputação de saber tudo sobre todos. E, em caso de desrespeito ao crime, eram presos e, em último caso, eram expulsos da cidade. Mais uma vez, o Giacomo Casanova fala acerca disso porque ele fugiu à justiça porque estava a tentar assediar uma senhora casada e há uma enorme comoção porque ele foge pelos telhados da cidade. Isto é muito famoso. Ele estava a fugir a estes polícias que sabiam tudo porque tinham espiões em todo o lado. Portanto, temos estas figuras todas que se estão a divertir no Ridoto, mas, provavelmente, também temos alguns agentes infiltrados que aqui estão. Para a maioria dos venezianos do século XVIII, o carnaval era a sua principal fonte de renda. Os hotéis, os cafés, as tabernas, os gondoleiros, os fabricantes de máscara, os comerciantes faziam nestes quatro meses a maioria do seu dinheiro. Os nobres alugavam os seus palácios aos visitantes e também eles tentavam ganhar mais algum dinheiro. A maior parte deles se pôs a ir para o Ridoto jogar para tentar duplicar ou triplicar os ganhos e nem sempre corria bem. Alguns nobres, aqueles que eram parte das famílias originais, para além de alugarem as suas casas, também podiam emprestar dinheiro. Eram os únicos. Eles não usavam máscara, eles mostravam a cara, ficavam nestes casinos chiques, finos, e emprestavam dinheiro a outros nobres e assim conseguiam mais algum rendimento porque os grandes nobres de Veneza eram impedidos pela lei de trabalhar. Também não podiam casar os filhos com filhas ricas de burguesia porque se não casassem entre a sua própria classe perdiam todos os privilégios. Até eles não podiam trabalhar, não podiam casar com pessoas ricas, ficavam-se um bocadinho apertados. O que eles faziam era emprestar dinheiro nestas ocasiões. Aqui nesta obra temos um nobre a emprestar dinheiro. Ele não usa máscara. O dinheiro está espalhado pela mesa e no chão estão espalhadas cartas de jogar. O homem sem máscara segura um pequeno livro. Aqui ficavam os registros de todas as dívidas. Para além de jogadores e nobres, também algumas prostitutas faziam negócio. Aqui nesta obra temos uma jovem a tocar a laúde com uma moreta. A moreta também é uma máscara típica de Veneza. É escura. É uma ovale preta e era segurada com os dentes. Portanto, tinha uma saliência. As meninas brincavam a saliência. O que é que isto fazia? Ok, elas usavam uma máscara, ninguém as conhecia, mas como tinham que prender a máscara nos dentes, não podiam nem falar nem cantar. Tinham que estar silenciosas. Esta era exclusivamente para mulheres jovens. Uma jovem aqui, nesta obra, usa uma moreta. Ela está a tocar um alaúde. Um outro senhor jovem parece oferecer esta menina ao senhor de peruca. A peruca é claro o estatuto da alta sociedade. Era uma das grandes, um dos grandes negócios de Veneza era fazer perucas e cuidar das perucas porque havia muitos piolhos, as perucas ficavam muito sujas muito rapidamente e tinham que ser substituídas. Então havia muita gente a fazer perucas. Quem usava perucas tinha que despender muito dinheiro portanto era rico. Neste caso estamos a ver aqui um homem rico a comprar uma rapariga, uma menina mais nova. Os jogos em si eram praticados nas salas de trás que Guardi não nos mostra. Em cada sala estavam mesas, cada uma com um banqueiro. Apenas jogos de cartas eram permitidos, sendo o jogo mais comum o chamado faro. No lado direito da obra vemos uma mulher segurando um leque de forma delicada e ela está a fazer contacto com a perna do jovem, portanto os joelhos encostam-se, portanto há aqui um flerte. Ou seja, este local não era só para jogar, era um sítio para ir e ser visto e ver e fazer aferas e fazer negócios e muitas outras coisas que não podemos falar. Escondido por baixo dos panos ou melhor escondido por trás das máscaras. Esta é uma obra de Francesco Guardi que nos mostra como era a vida durante o Carnaval de Veneza. Claro que isto aqui é uma obra encenada, não sabemos quem são estas pessoas na realidade, mas é uma mostra do que acontecia na sociedade de Veneza do século XVIII. Um pintor vedutista, um pintor recocó italiano, um pintor do pormenor que é apaixonado pelas suas personagens e que nos conta as histórias de Veneza não através da sua arquitetura mas através dos seus personagens. Esta foi mais uma análise de obra do recocó italiano aqui no Criarte. Nós estamos atualizados todas as semanas para a semana vamos continuar com mais atualizações desta área do recocó italiano. Se gostaram deste vídeo deixem um comentário simpático, fazem um gosto porque me ajudam muito e também podem apoiar-me através do Clube Criarte. Para isso basta clicar num botão que fica por baixo de todos os nossos vídeos que diz aderir. Ao lado de subscrever tem aderir, clicam e vão ter acesso a um vídeo onde eu explico os patamares do Clube Criarte. Por hoje é tudo encontramos-nos na próxima semana. Até lá fiquem bem eu sou a Sara tchau